Olá, pessoal! Hoje no canal, nós vamos fazer esta peça aqui, ó. É uma toalhinha, toda confeccionada com a linha Anne. Utilizei a agulha 1,75, tá? E esta toalhinha, ou esta peça, que eu gosto de chamar de peça, porque não vai ser uma toalhinha, eu vou utilizar esta peça pra fazer um caminho de mesa. Ficou com 27 centímetros, tá? Então, desta peça aqui, você pode transformar em várias coisas. Caminho de mesa, se você for no vídeo aí, eu explico, aumentar a base, você pode fazer um centro de mesa maior. E você pode fazer também com a linha Cleia, com a linha, esqueci o nome, Duna. Pode fazer com barbante, qualquer espessura. Lembrando que, de acordo com a espessura daquilo que você for tecer, vai determinar o tamanho da sua peça, tá? Se for com barbante, provavelmente, vai ficar bem maior do que isso. Então, eu fiz esta peça aqui, pra iniciar um caminho de mesa. Eu gosto de fazer caminho de mesa com peças assim, vocês já repararam, quem vê aí no meu canal. E espero que vocês tenham gostado, tá? e vamos aí ao passo a passo. Vamos iniciar nossa peça. Ó, a linha tá toda assim, ó. Porque isso é vida de artesã, né? De crocheteira. Você faz, não deu certo, desmancha, tenta novamente, uma hora sai. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Vamos fazer um nozinho. Se você quiser fazer com anel mágico, pode fazer também, tá? Agora, eu faço uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas. Se você quiser fazer com sete, pode fazer também, vai depender do seu ponto aí. Às vezes, eu faço com seis, às vezes, eu faço com sete. Agora, você fechou aqui com um ponto baixíssimo. Faz uma, duas, três correntinhas. Formando, assim, um ponto alto. Agora, nós vamos vir aqui, ó. Eu sempre pego essa pontinha da linha que sobrou e vou tecendo em volta dela. Vem aqui dentro e vou fazer dois pontos altos. Ó. Fiz os dois pontos altos. Agora, eu venho e faço duas correntinhas. Uma, duas. Novamente, três pontos altos. Vou fazer quatro bloquinhos de três pontos altos, separado por duas correntinhas, tá? Chegando ao final da carreira, faço duas correntinhas. Vem aqui, na terceira correntinha, onde nós iniciamos, e faço um ponto baixíssimo. Faço esse trajeto... Até chegar aqui no meio. Eu vou iniciar novamente, ó. Uma, duas, três correntinhas. Faço um ponto alto. Outro ponto alto. Ficando assim, com três pontos altos. Duas correntinhas. Mais três pontos altos, ó. Aqui, ó. Agora, três correntinhas. Uma, duas, três. Vou fazer o mesmo leque que eu fiz aqui. Vou fazer aqui, ó. Um. Duas correntinhas. E três pontos altos. E três pontos altos. E vou fazer assim por toda a volta, até chegar aqui. Uma, duas, três correntinhas. Olha só, tá ficando assim, ó. Faço novamente o trajeto até chegar aqui e o leque. Pra fazer o leque, três correntinhas. Da mesma forma que fiz este, faço novamente outra aqui. Com três pontos altos de um lado, duas correntinhas e três pontos altos de outro lado. Agora, nós vamos fazer quatro correntinhas, ó. Uma, duas, três, quatro. Vamos vir aqui no meio, nesse espaço aqui, e vamos fazer um ponto baixo. Novamente, uma, duas, três, quatro. Quatro correntinhas. Faço o leque igual a este. Um, dois, três. Com três pontos altos de um lado, duas correntinhas. E três pontos altos de outro lado. E vou fazer assim por toda a volta. Terminei aqui a terceira carreira, ó. E todas as vezes que terminar a carreira, eu tenho que fazer esse trajeto aqui, ó. Tá? Vamos fazer o trajeto e começar tudo novamente. Três correntinhas. Um ponto alto, outro ponto alto, duas correntinhas. Um ponto alto, outro ponto alto, e novamente, outro ponto alto. Ficando assim. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Vou vir nesse espaço aqui. Faço um ponto baixo. Faço uma, duas, três, quatro correntinhas. Venho nesse espaço aqui. Faço um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Venho nesse espaço e vou repetir este leque, ó. Vai ser assim, ó. Até chegar no bico. Três pontos altos de cada lado. Duas correntinhas. E três pontos altos, ó. Faço assim por toda a volta. Muito bem. Cheguei ao final desta carreira. Olha aqui. Como está ficando. Agora, pessoal, vai ser essa repetição. Até o tamanho desejado da sua peça aí, da sua toalhinha. Se você quer fazer um caminho de mesa com a linha Anne ou com a linha Cleia. Aí, vai depender da linha que você tem aí. Se você quiser fazer o maior, tem que aumentar esta base aqui. Não deixe pra aumentar no bico, não. Olha, eu vou mostrar pra vocês aqui. Uma outra que eu tenho aqui, que eu fiz antes, pra vocês verem, tá? Essa daqui, nós vamos fazendo. Nós vamos fazer seis carreiras iguaizinhas aqui. Pra depois fazer o bico. Porque é o tamanho que eu quero. Porque depois vou fazer um caminho de mesa com essa toalhinha aqui. Tá? Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Esse aqui eu fiz de amostra, tá? Às vezes, a pessoa não assiste o vídeo todo e fica perguntando. Ah, mas eu queria que a minha ficasse maior um pouquinho. Uns dois, três centímetros ou quatro. Então, o segredo é esse aqui, ó. Repara bem que eu fiz, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Seis carreiras, ó. Iguais. A diferença foi aqui, ó. Quando eu chego na minha última carreira, que eu falo que é a carreira de base. Eu aumentei as correntinhas aqui, ó. Porque aqui eu vou colocar quantidade maior de pontos altos. Aí, pra não ficar embolado. Aqui, eu fiz quatro correntinhas, tá? Mas, se você quer a sua maior. Ao invés de fazer com seis, você faz com oito. Ou você faz com dez. Nunca faz aumentando o bico. Tá? Sempre você vai aumentar aqui a base. E contar pra ver se vai dar certo aqui no final, ó. Pra ficar assim. Então, essa toalhinha aqui. Ela tem... Pra vocês terem uma ideia, né? O bico, que nós falamos de bico, ó. Daqui até aqui, tem cinco centímetros. Cinco centímetros esse bico. A sua toalhinha... A sua base daqui até na outra base... Tem quinze centímetros. Então, a nossa toalhinha, pegando de um bico ao outro, tem vinte e cinco. Assim, ó. Tá? Deixa eu só olhar esse aqui direitinho. Porque o bico daqui até o outro, até aqui, deu cinco. Daqui até aqui, deu quinze. Tá? Ó. Então, se você quer a sua maior um pouquinho, você aumenta a base. Você faz a base aí com... Dezoito, dezenove, vinte. Ou se você quer uma toalha bem grande, igual eu estou fazendo aí uma outra. Eu já até fiz aqui no canal, ela pequenininha. Agora, eu estou fazendo ela maior. Depois, eu vou mostrar pra vocês. Infelizmente, a pequenininha, a menor, eu já entreguei, né? Mas vocês... Eu coloco o link do vídeo anterior aí, só pra vocês terem uma noção. Então, é assim, tá? Vocês aumentam a base. Aqui, eu fiz com seis carreiras. Vocês podem fazer com oito, dez... Faz sempre par. Número par. Doze. E o bico vai ser sempre assim. Desse formato aqui. Ele vai ter cinco centímetros. Então, se você fizer a sua carreira aí, a sua base com vinte. Tá? Se são cinco de cada lado, é lógico, né? Ele vai ficar maior. Por isso que deu vinte e cinco. Cinco aqui, cinco aqui e quinze aqui. Deu vinte e cinco. Tá bom? Então, vamos continuar. Só pra vocês terem uma noção. Que toda a toalhinha... Daqui até aqui... Ó. Vinte e cinco centímetros. Ok? Agora, é só repetir. Novamente, ó. Leque. Com três pontos altos de cada lado. Duas correntinhas. E, novamente, três pontos altos de cada lado. Quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro. Uma, duas, três, quatro. Uma, duas, três, quatro. Deixa eu desembolar isso aqui. Faço um ponto baixo. Sempre a emenda aqui vai ser com ponto baixo. Sempre no meio aqui. Uma, duas, três, quatro. E, novamente, o leque, ó. Às vezes, eu falo assim, gente, vocês vão repetir isso aqui, ó. Até chegar ao final. Aí, tem algumas pessoas que reclamar, mas isso não é passo a passo. Se eu for fazer isso aqui, todas as carreiras pra vocês, a mesma coisa... O vídeo fica muito longo. Eu não importo com vídeo longo, mas tem gente que não gosta, né? Acho cansativo. Então, é isso que nós vamos fazer, ó. Até chegar na sexta carreira. Um leque com quatro pontos altos de cada lado. Duas correntinhas. Aliás, um leque, gente, eu... Tem vezes que eu piro aí. Um leque com três pontos altos de cada lado. Duas correntinhas, tá? Faço quatro correntinhas aqui. E depois, novamente, o leque. E vou fazer assim, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco. E vou fazer outra carreira. Quando chegar naquela carreira que eu aumento aqui... Eu retorno com vocês. Tá bom assim? Cheguei na sexta carreira. Agora, eu faço esse leque aqui. Com três pontos altos. De um lado. E aqui no meio, eu vou fazer quatro correntinhas de separação. Uma, duas, três, quatro. O de baixo foi apenas duas correntinhas. Aqui, nós fazemos quatro correntinhas. E, novamente, vamos repetir o que nós fizemos aqui. Agora, vamos continuar fazendo igual fizemos aqui. Uma, duas, três, quatro. Vem aqui. Ponto baixo. E vou fazer assim por toda a volta. Chegando ao final, faço o trajeto, como sempre. Até chegar na abertura aqui. Agora, eu faço uma, duas, três correntinhas. Vamos iniciar fazendo os pontos altos. Aqui nesse espaço, contando com essas três correntinhas, nós vamos fazer doze pontos altos. Então, nós vamos ficar com doze pontos altos aqui nesse espaço. Contando com essas três correntinhas aqui. Fizemos os doze pontos altos. Vamos, novamente, ó. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Vem nesse espaço aqui, nesse primeiro espaço. Vamos fazer um ponto baixo. E vamos fazer a mesma coisa. Uma, duas, três, quatro. Uma, duas, três, quatro. Olha. Agora, aqui, vou fazer novamente os doze pontos altos, igual eu fiz aqui. E vou fazer assim por toda a volta. Cheguei ao final aqui desta carreira. Venho aqui na terceira correntinha. Faço um ponto baixíssimo. Vou fazer uma, duas, três, quatro correntinhas. Venho aqui sobre o outro ponto de base. E faço um ponto alto. Uma correntinha. Venho sobre o outro ponto de base. E faço outro ponto alto. Uma correntinha. E vou fazendo assim. Até chegar aqui. Um ponto alto, uma correntinha. Um ponto alto, uma correntinha. Por isso que eu fiz aqui, quatro correntinhas. Pra esta última correntinha aqui, servir de correntinha, né? De espaço. Quando eu for emendar, vou emendar aqui na terceira correntinha. Então, vou fazer um ponto alto e uma correntinha. Até chegar no final. Olha só, ficou assim. Um ponto alto e uma correntinha. Agora, presta atenção aqui. Eu vou fazer cinco correntinhas, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Vou saltar essas quatro correntinhas aqui, esse espaço. Não, se eu colocar aqui, vai ficar desse jeito, ó. Então, vou colocar no próximo espaço. Esse aqui eu vou saltar. Vem aqui, ó. E faço um ponto baixo, olha. Vai ficar assim. Pro nosso bico ficar bem abertinho. Tá? Agora, novamente, eu vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. E vem aqui, ó. Nessas carreiras aqui, nós fizemos quatro correntinhas. Agora, nós vamos fazer cinco, tá? Uma, duas, três, quatro, cinco. Olha aqui, cheguei aqui, ó. Nesse espaço aqui, que é esse espaço aqui. Então, vou fazer, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco. Não vou vir aqui, não, ó. Aqui, não. Nesse espaço, não. Eu venho direto aqui, ó. Sobre o ponto de base e faço um ponto alto. Faço uma correntinha. Venho sobre o outro ponto de base. Faço um ponto alto e uma correntinha. Nós vamos ficar com doze pontos altos e o espaço com uma correntinha. Ficando assim, ó. Quando chegar aqui, novamente, vamos saltar esse espaço e vir direto pra aqui, ó. Cheguei ao final aqui. Vou saltar essa parte aqui, né? E venho direto aqui, ó. Aqui, eu fiz, ó. Uma, duas, três, quatro. Quatro correntinhas. Eu venho na terceira. Pra essa correntinha aqui servir de separação. Então, eu faço um ponto baixíssimo. E agora, ao invés de fazer quatro correntinhas, eu vou fazer cinco. Ó. Uma, duas, três, quatro, cinco. Vou vir pra este espaço aqui, sobre o ponto de base. Vou fazer um ponto alto. E, ao invés de fazer uma correntinha, vou fazer duas. Uma, duas correntinhas. Venho sobre o ponto de base e faço um ponto alto. Aqui, o ponto de separação foi uma correntinha. Aqui em cima, nesta carreira, vão ser duas correntinhas. Duas correntinhas e um ponto alto. Vou fazer assim, até chegar aqui. Cheguei ao final aqui, olha. Vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Vou saltar, novamente, esse espaço aqui. E venho para o próximo. E faço um ponto baixo. Ficando assim. Agora, eu vou fazer a mesma coisa. Cinco correntinhas. E venho aqui, um ponto baixo. Até chegar aqui. Ó. Uma, duas, três, quatro, cinco. Venho aqui. Uma, duas, três, quatro, cinco. Agora, já venho direto aqui. Não aqui. Aqui, sobre o ponto de base. Vou fazer a mesma coisa que fiz deste lado. Uma, duas, duas correntinhas. Sobre o ponto de base. Nem do espaço, não. Sobre o ponto de base, um ponto alto, ó. Uma, duas. Sobre o ponto de base, um ponto alto. E vamos fazer assim até dar a volta, ó. Como tá ficando, ó. Terminando esta volta aqui, esta carreira. No início aqui, eu fiz cinco correntinhas. Então, eu conto, ó. Uma, duas, três. Eu venho na terceira. E aí, eu vou ficar com duas correntinhas de separação. Iguais a esses espaços, a esses espaços aqui, ó. Fecho com um ponto baixíssimo. Assim. Agora, nós vamos fazer. Ó. Uma, duas, três. Que vai servir como ponto alto. Agora, eu faço mais uma, duas, três. Que vai servir de separação entre um ponto alto e outro. Venho aqui, sobre o ponto de base. Faço um ponto alto. Agora, eu faço uma, duas, três correntinhas. Venho sobre o ponto de base. E faço outro ponto alto, ó. E vou fazer assim até chegar aqui. Um ponto alto e três correntinhas. Olha só o jeito que ficou. Agora, novamente. Faço cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Vou... Olha aqui. Vou saltar esse espaço aqui. E venho para o próximo. Faço um ponto baixo. Uma, duas, três. Quatro, cinco. Venho aqui para o próximo. Uma, duas, três, quatro, cinco. E venho agora sobre o ponto de base aqui, ó. Vou saltar esse aqui. E venho aqui, ó. Direto aqui. E venho aqui. Faço uma, duas, três. Três correntinhas. Um ponto alto. Do jeito que eu fiz aqui, eu vou fazer aqui, aqui, aqui e aqui. Tá bom? Do mesmo jeito. Uma, duas, três. Três correntinhas. E um ponto alto. Fazendo assim por toda a volta. Chegando ao final desta carreira. Novamente, eu conto. Uma, duas, três. Faço um ponto baixíssimo. E aqui, eu fiquei com três correntinhas. Agora, eu faço, ó. Uma, duas, três. Três correntinhas. Que equivale a um ponto alto. Faço mais uma correntinha. Coloco o dedo aqui. E agora, eu vou fazer, ó. Uma, duas, três correntinhas. Retorno aqui nesse ponto, que é o quarto. Quarto ponto. E vou fazer isso aqui, ó. Um picotinho. E faço uma correntinha. Venho aqui no ponto de base. E faço um ponto alto, ó. Vai ficar assim. Novamente, uma correntinha. Faço uma, duas, três correntinhas. Retorno aqui. E faço uma correntinha. Venho no ponto de base e faço um ponto alto. E vou fazer assim, ó. Por toda a volta, ó. Uma correntinha. Venho, ó. Uma, duas, três. Venho aqui, nesta correntinha. Faço o picô. E faço uma correntinha. E venho aqui no ponto de base, ó. Simples, né? Vamos fazer por toda a volta aqui. Cheguei ao final aqui, ó. Nós ficamos com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze picô. Então, agora, eu vou fazer ao invés de cinco correntinhas. Vou fazer seis. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Venho agora nesse espaço aqui no meio, certinho. Vou fazer um ponto baixo. Faço uma, duas, três correntinhas. Venho aqui. Faço um picô. Assim. Novamente. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Retorno nesse espaço aqui. Sobre o ponto de base. Vou fazer um ponto alto. Agora, novamente, ó. Uma correntinha, que é onde eu vou inserir a agulha pra retornar. Se você achar complicado, você faz quatro correntinhas, ó. Uma, duas, três, quatro. Retorna aqui. Na primeira correntinha. Faz o picô. Faz uma correntinha. E vem aqui. E faz o ponto alto. Sempre coloca na mesa, assim, pra ver se o seu trabalho tá ficando certinho. Ó. E vou fazer assim por toda a volta. Tá? Ó. Uma, duas, três, quatro. Retorno no primeiro aqui. Faço um ponto, um picô. Faço uma correntinha. Venho pro ponto de base e faço um ponto alto. Olha. Vai ficar igualzinho a esse daqui, ó. Abertinho, assim, ó. Tá? Então, vamos fazer isso por toda a volta. Ok? Chegando ao final aqui da nossa peça. E da carreira também. Eu conto, ó. Um, dois, três. Na terceira correntinha. Faço um ponto baixíssimo. Venho com a tesoura. Corto. E faço o arremate. Pronto. Aqui está a nossa peça finalizada. Bem, esta peça aqui, eu vou utilizá-la pra fazer um caminho de mesa. Mas, vocês podem fazer o que vocês quiserem aí, tá bom? Pode fazer coxa, toalha, o caminho de mesa, ou simplesmente uma toalha. Como eu disse pra vocês aí no vídeo, é só aumentar essa base aqui. E finalizar com o ponto, com esse ponto aqui. Eu fiz essa pecinha aqui, mostrei quando estava gravando o vídeo, tá? Por causa da linha, essa marca de linha aqui, é da linha Anne também, mas é... Ela é multicolor, parece, linha Anne. Não sei bem o nome, não. Ela ficou com 25 centímetros, ó. Fiz do mesmo modelo, a mesma quantidade de carreira. Ela ficou com 25. Esta daqui... Já ficou com... 27 centímetros, ó. Daqui, aqui, 27. Então, quando vocês forem comprar a linha, mesmo que seja da mesma, uma cor clara, assim, branca... Se for branco, vocês olhem o lote, tá bom? Porque costuma dar diferença na espessura da linha. Olha, linha Anne, linha Anne. Essa aqui ficou com 25 e essa com 27. Então, é bom a gente sempre estar atento a esses detalhes, tá? E a agulha também, usar sempre a mesma agulha. Essa daqui, eu usei a 1,75 milímetros. Se eu usasse uma mais grossa, ia ficar maior. Se eu usasse uma agulha menor, com certeza, a nossa peça ia diminuir um pouquinho. Gente, eu espero que vocês tenham gostado. Quando eu for fazer o caminho de mesa desta peça aqui, com esta peça aqui, eu mostro pra vocês a montagem. E deixo o link desta peça, que é essa simples toalhinha. Ok? Olha, ficou linda, né? Só vou arrematar aqui. O remate, vocês já sabem aí. Né? Tem vários maneiros de fazer. Uns dão nozinho. Agora, eu venho com a agulha de mão mesmo. Agulha de costura e passo por aqui dentro das tramas e dou um nó. Eu espero que vocês tenham gostado desta nova dica aí. Desta toalhinha, desta peça, que serve pra fazer várias coisas. Até o próximo vídeo e muito obrigada!